Fala, galera! E aí, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, hein? Galera! Olha quem tava sumido, hein? Mas a gente aparece. Ih, pera aí! E esse cabelo aí? Oxi, soma assim, desaparece, não sei o que, volta toda mudada, é? É? Tá igualzinho. Tá igualzinho? Ah, não mudou nada. Olha o cabelo. Papizinho, né? O trabalho da minha sogra, quem quiser contratar ela, lembra, a gente tava vindo pra todos os dias. Pessoal, pra vocês que acompanham a gente, eu agradeço demais. Desculpa ter sumido aí e desaparecido assim por um tempo. Boa noite! Mas voltamos, mano. E você deve estar vendo aí que é mais um vídeo sobre aluguel de novo. Casas aqui e tal. Mas é porque vocês perguntam demais. Tô cheio de perguntas lá no comentário. O pessoal vem procurar a gente no Instagram. Perguntaram novamente sobre esse tipo de assunto. Ah, aluguel e casa e não sei o que. E a gente tá saindo agora pra ir em uma casa, pra nós alugar. Porque é o seguinte, vou contar aqui pra vocês o que tá acontecendo. Vou contar melhor mais pra frente. Então fica aí, tá? Porque agora vocês já vão ver lá uma visita numa casa, como é. E esse vídeo aqui é pra falar mais sobre isso, pra dar mais detalhes e pra mostrar como funciona a visita numa casa lá. O que vai acontecer? A gente vai chegar lá, já tem o horário combinado, né? A pessoa vai tá lá. É bem aqui pertinho de casa, então, tipo, dá cinco minutos indo pra lá, mano. Aí na vez de chegar lá, vai ver a casa, não sei o que. Vai perguntar como é que faz pra alugar e tal. Ah, e outra. Lá é apartamento, não casa. Então vocês já vão ficar ligados aí como é que vai ser, tá? Primeiro eu vou ir lá, vou mostrar pra vocês, depois eu falo o motivo de que a gente vai, o porquê a gente vai se mudar, né? E falo mais sobre aí aluguel e casas aqui em Curitiba. Então fica ligado no vídeo, já deixa aquele like pra nós, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora lá. Olha, ela já tá ali, já. Bom, vou mostrar aqui de pouquinho em pouquinho pra vocês, como eu tinha falado. Aqui seria a sala, ó. Sala. Sala. Ali de cara já tem a cozinha, né? Tem aqui um balcão com pia que vai servir, já que a gente não tem nada lá na outra casa, como vocês sabem. O de lá não é nosso. O de lá não é nosso. É, só vai ter um armário que vamos colocar talvez aqui. O de lá de geladeira, fogão. Aqui é geladeira? Vamos decidir, a gente não sabe. Aí a gente foi lá do de cá. Dá pra colocar geladeira aqui também, né? É, já tem a tomada pra geladeira ou pro fogão. Ah, aqui também tem tomada. Então, dá de colocar... É, a gente decide. Aí é serviço? Não, peraí. Vamos mostrar o mais importante. Vamos mostrar o mais importante, né? A churrasqueira, mano. Churrasqueira aqui, na cozinha. Será que dá de fazer uns espetinhos marotos aqui, mano? Ou será que dá muita fumaça? Qualquer coisa a gente abre a janela aqui, ó. Aqui onde vai ficar a máquina, né? Como é que é o nome disso aqui, amor? Máquina. Não? O nome dessa... A área de serviço. A área de serviço. Cara, é um apartamento grande, mano. Grande. Grande. Maior do que o que a gente financiou lá, que depois é outro história pra outro vídeo. Olha só. Os quartos são idênticos, né? É. E a entradinha pra eles são aqui, ó. Um fica aqui e outro aqui. E o banheiro. O banheiro é pequeno, mas a gente já tá numa casa que o banheiro também é pequeno. Aí tá o box, pia e vaso. Pronto. Tudo mostrado. Então, pessoal, a gente foi lá ver a casa. E como prometido, a gente vai falar o porquê a gente meio que tá querendo se mudar. É de verdade, Chico, pra falar. É o motivo mesmo, de verdade. O verdadeiro. É, vamos... Não, assim, é... É, vamos falar... É, o barro meio. Olha pra câmera, não olha pra lá, não. Que a gente tá com a TV aqui, ó. E a gente espelhou a tela pra gente ver como é que a gente tá se gravando. Fala. Por que a gente vai se mudar? Porque a gente tá precisando de uma casa com... Dois quartos. Dois quartos. Por quê? Por quê? Porque vai ter mais um agregado pra gente. Não tá dentro do meu barrigo. Então, pessoal, a gente vai se mudar pra uma casa maior. Tem que ter dois quartos, porque vem uma pessoa morar com a gente. Minha irmã linda da minha vida. Esse vídeo, basicamente, é pra dar essa informação pra vocês, pra que daqui os próximos vídeos, né, é simplesmente a gente não esteja numa casa nova, com uma pessoa mais na nossa vida, né. Então, estamos falando aqui já pra vocês, vai ter mais essa pessoa com a gente aí. E a gente vai estar numa casa nova. Pode ser que esse vídeo fique um pouco maior do que a gente tava imaginando, mas eu vou falar aqui, né, umas coisas e vou dar umas dicas pra vocês. Tipo assim, não se mude pra primeira casa que você vê, tá. Assim, vá lá, pesquise, veja a casa, faça a visita. Porque, geralmente, quando você vai fazer uma visita na casa, o dono ou a pessoa que tá lá com você mostrando tudo, ele já fala assim, ó. Ah, não, vai ter mais duas pessoas depois de você aí pra fazer a visita, cara. E se você gostou mesmo, já fala lá com o pessoal, com a imobiliária, né. Já manda os documentos. Meio que eles te pressionam, sabe. Porque pra eles, cara, quanto mais dias passam sem ninguém na casa, é dinheiro perdido, sabe. Então, eles querem mesmo que você entre logo. Eles querem que o primeiro que vá visitar, o aluno logo. Já fique. Pra ele, não interessa quem vai estar morando. Contanto que pague, né. É. Analise como vai ser você morando naquela casa. Se os teus morres todos vão caber. Se a quantidade de pessoas da sua família vai se sentir bem lá. Se você é uma família barilhenta ou não. Se você tem animais, se você tem criança pequena. A segunda coisa é sempre tenha dois aluguéis. Porque a maioria das casas sempre pede um calção ou um fiador. O que que é o fiador? Na verdade, é porque aqui tem duas formas de alugar pra segurança de quem tá alugando, né. O alugador. O alugador. Alugador lá na cidade é outra coisa, né. É que fica alugando alguém. A primeira delas é o fiador. Que seria, assim, o mais barato. Só que envolveria um terceiro, né. Pra quem não sabe, fiador é uma pessoa com nome limpo. Que tem alguma coisa... Algum imóvel, algum bem no seu nome, naquela cidade. Caso a gente suma, ela vai ter que se responsabilizar, entendeu. É ruim isso, mas é o mais barato, entendeu. Porque a segunda coisa que as pessoas pedem aqui é o calção. E o calção depende muito de quem tá alugando, né. O proprietário. O proprietário. Vai entrar naquele imóvel, entendeu. E no outro mês, você vai ter que pagar o aluguel de novo, né. Assim, a... Não é fora só o aluguel. É. Dá o aluguel do mês e mais três por fora. Se o aluguel for mil reais, você teria que dar os mil mais dois mil. Que aí, três mil, né. Não. Esses dois mil vai ficar na mão dele até o final do contrato e ele devolve ali, entendeu. E isso quando devolve. Quem não vai pedir o fiador ou o calção, geralmente são as piores casas, entre aspas, né, que você vai achar. As melhores... Sempre tem uma coisinha que vai, mais pra frente, vai te doer a cabeça. É. Tipo assim, essa casa aqui, eu falo que foi um achado pelo valor, né. Pela localização. Pela localização e por ser uma casa com uma área na frente e tudo. Só que eu já bati muita cabeça aqui com essa casa. Teve muito problema, sabe. E sem falar que ela é realmente só pra um casal. Se você tiver mais uma pessoa com você, já era. Não tem como. Ela é só um quarto, então não tem o que fazer. Aí agora que a gente tá querendo algo melhor em uma localização também boa, né. E algo com dois quartos e segurança, né. A gente tá tentando algo em um condomínio com tudo certinho. Aí, mano, bate a cabeça mesmo, sabe. Você tem que ter o fiador ou o calção. Eu disse que quando algumas pessoas perguntam, ah, mas quanto mais ou menos que eu tenho que levar pra morar em Curitiba? A gente não tem noção, porque a gente não vai saber a quantidade de pessoas que você mora, com quem você mora. E o quanto você quer investir numa casa. Então não tem como a gente falar pra você, tipo, ah, não. Faz 3 mil que é o suficiente. Pra vocês verem, pra vocês verem, ó, como isso é sério mesmo. Nessa casa aqui a gente paga 650. Já falei assim, muitos vídeos aqui. Com água incluso. Só pago fora internet e luz, né. Mas, cara, agora que a gente tá querendo água com dois quartos e um condomínio que tenha portão elétrico, né. Que aqui não tem. Que tem mais segurança. segurança, de 650, subiu, assim, pro mínimo, subiu pra 900, entendeu? Então o aluguel mínimo, assim, cara, pra esse tipo de casa, pra esse tipo de condomínio, tá 900 reais que a gente teria que pagar, entendeu? Agora, agora eu vou falar, né, como você encontra essas casas pra você alugar. É. Agora na prática. Tem duas maneiras. Pela internet ou saindo no bairro, rodando mesmo, aí no bairro e vendo as placas de alugas. São as duas maneiras que a gente faz. Sempre olhando no LX e sempre andando nas ruas pra ver se tem alguma placa de alugas. Eu vou primeiro aqui no LX, ó. Não sei se tá espelhada a tela ali, ó. Aproximar aqui. Acho que vai espelhar, não sei se vocês vão conseguir ler. Aí o foco deu, o foco deu. Então, pessoal, você vai em categoria. Imóveis. Aí vai lá no imóveis, né, e aluguel. Aluguel, casa e apartamento. Aí você vai em filtros e vai colocar ali, ó, em... Não, peraí, volta. Vai ter Paraná, que é onde você vai morar, né, no caso. É, aqui no Paraná. Aqui região de Curitiba. Curitiba. E vai, ó, aqui embaixo. Aqui é os bairros que vai aparecer. Isso, é as regiões, na verdade. Todas as zonas, aí os bairros, as regiões. Essas são as regiões. No nosso caso, a gente tá procurando em Boa Vista. Boa Vista, que é a região aqui que... Clica ali nos bairros. Aí vai em bairros e todos os bairros envolvam Boa Vista. Região do Boa Vista. São todos esses bairros aí, ó. Abran, Isatuba, Abacaxeli, Bairro Alto, Baerinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, Tarumã. Tarumã, pra onde fica o joque. Aí vai em aplicar, né? E filtrar. Aí vai aparecer só os anúncios daqui, né? Da região do Boa Vista. Aí você procura. Só quero mostrar agora outro jeito, que é lá no Facebook. Aqui no Facebook tem o Marketplace, né? Quando você entra lá, você vai... Pode botar aqui? Vai. Você vai aqui em aluguel de imóveis. Vai estar no início ou você vai vir aqui na aba de Marketplace? Vai vir em aluguel de imóveis ali. Aí ele vai ter ali, ó... Mais ou menos, deixa eu ver... Aqui, você vai clicar e você vai conseguir colocar a localização. Aí você, aqui embaixo, ó... Ele vai puxar na sua localização e aqui embaixo você vai colocar o raio de quilômetros, né? Se você quer numa distância de 3 a 4 quilômetros, de onde você tá atualmente. Aí eu coloco geralmente em 3 a 5. 3 tá bom. Aí aplica aí. Aí ele vai aparecer só os anúncios que tem localização a mais ou menos 3 quilômetros de onde você mora. Ó. Entendeu? Bom, a gente fez aqui na gambiarra, mais ou menos, pra mostrar rápido, sem impedição e nem nada. Fulte! Não tem segredo, mano. Não tem. É isso que a gente faz. A gente pesquisa na OLX, no Facebook. Entra em contato. Pede o endereço, né? Marca um horário. Vai visitar. E a gente... Nunca vá na primeira. É, assim, e a gente... Não vá, né? Não fique. É, nunca fique com a primeira que você vê. É, primeira opção. Mas é isso, entendeu? E esse foi o vídeo, pra não ter mais vídeo sobre como alugar um imóvel aqui em Curitiba. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Se você tem outro método de achar e procurar casas aqui em Curitiba, ou seja em qualquer lugar que possa ajudar as pessoas que estão querendo vir pra cá, pode ficar à vontade, deixa nos comentários. Chega de vídeo de falar sobre alugar em Curitiba, né? Agora eu vou falar sobre outras coisas. Não é que a gente tá de saco cheio, não. É porque já tem muito vídeo sobre isso aqui, entendeu? Isso, e comenta aí qual o vídeo, qual o tema que você gostaria que a gente fizesse aqui em Curitiba, ou entre casal, ou entre a gente. Sabe qual é agora o vídeo que vai vir aqui no canal, mano, sobre Curitiba? Nem nós sabe. Não, eu sei. Eu sei, eu sei. Eu vou falar, eu vou falar. Mostrando todos os pontos turísticos daqui. E presenciais mesmo, não é só falando não, não sei o que. É indo lá e mostrando, tá ligado? Enquanto a gente demora a gravar tudo isso, se vocês quiserem ter alguns canais que a gente indica, você assistir daqui de Curitiba. Com as nossas parceirinhas queridas, Renata Belarmino, vou deixar aqui o card pra você se inscrever no canal dela, ou aqui na descrição. Aqui, gente, é aqui, clica só aqui. E a Maria Belezuda, que são nossas duas queridinhas amigas. Nós somos as três fadinhas da... Então, ó, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu acho que eu já enrolei demais vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, mano. É isso aí. Falou e... Tchau! Tchau! Tchau!